Música Salve guys, sejam todos bem vindos Welcome, subscribe to my channel Quem puder se inscreve no canal, deixa aquele likezão aí Comenta aí que vocês estão trazendo novidades do mundo ETS 2 aí, na versão 1.40 aí da Steam Hoje nós estamos trazendo esse ônibus aí, é um Mercedes, tá? Ônibus bem top Ele é do Busso do Game, tá? É o ônibus 3, tá? Eu vou deixar na descrição aí o link do canal do Busso Pra quem quiser baixar direto com ele E vou deixar também um link com as skins BR aí Que é lá do nosso blog, que a gente fez umas skins BR aí Tanto da Eucatur como algumas outras empresas Então vai dois artigos, tá? Um é do ônibus e o outro é das skins BR aí Pra quem quiser baixar aí E usar à vontade Isso que BR aí tá liberado pra vocês mexerem, tá? No ônibus é do Busso, tá? Se eu mexer tem que pedir autorização pra ele, tá? Não é meu Vamos pegar ele aqui, vamos levar na oficina, hein? Comprei ele seco aqui, ainda tem o reboto Mas não coloquei skin aí Apesar que não tá funcional, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a porta Olha a porta A porta já tá abrindo, cara A porta é tanto lá de dentro que lá de fora tá abrindo aí, cara Funcional Já é top, né? Por ser frita, a facazeira As luzes, tudo, estão funcionando Tem buzina também Eu vi aqui uma oficina Vou dar uma levada em alguma oficina Vou ver aqui no mapa Uma oficina aqui perto Pra nós dar uma olhada nas skins Ah, tem uma oficina aqui E a rodoviária aqui em cima Nós estamos no Belo Horizonte Aqui pra vocês se esquecem Saindo aqui da garagem da Coutinho Saindo aqui da garagem da Coutinho Aliás, é meio apertado Bora lá, bora lá Olha o tamanho daquele bitrem passando lá Tá duro O ônibus tá bem bacana, tá? Porta funcional É, eu vou mostrar um negócio que acontece Quando ele tá na oficina Vamos achar meio estranho Ele fica com o eixo traseiro levantado, tá? Quando você tá dentro da oficina Trocando no esquema Depois quando você sair é normal Tem um sinaleiro atrás do outro Puta doido Qu Rossos aaa Tchau Toma Tchau 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 Como puderam ver, o motor está funcionando, a buzina funcionando, tudo funcionando, hein? Vou mostrar ele aqui na oficina para vocês verem as opções dele, né? Bom, vocês tem várias skins aqui que vocês vão poder usar, hein? Está em um bom padrão, está no alto padrão, legal, edit, né? Tem uma que está com skin edit aqui, essa deu o Kattur que eu que fiz, tá? Ficou bem bacana, do zero aí essa skin 1, ficou bem bacana, ela tem na versão branca, e na versão também amarela. Tem no Guanabara, tem várias skins brasileiras aí, ó. Novo Horizonte, Planalto, Progresso, várias, Nordeste, da Ramos, Rápido Federal, Resident Sense, não sei de onde fica essa skin ali, Salutaris, que deve ser aí do Chile, Argentina, em algum lugar. Transporte T, essa aqui é da Eucatur também que eu fiz, ó. Ficou bem bacana essa skin também. Fiz na cor branca e fiz na cor amarela mesmo. Aqui atrás vocês vão ver que está escrito Scania aqui, mas é porque eu tirei do ônibus original, e o ônibus eu acho que era da Scania, e na hora eu não tinha nem reparado. Daí como eu vi que a skin já estava top ali, bem encaixada, eu falei, ah, não vou mexer ele mal. O ônibus é da Mercedes, mas também ninguém vai nem reparar aqui. Está escrito Scania aqui atrás, né? Eu peguei do ônibus original, então ficou meio difícil editar tudo, né? Aqui tem da Última, o S Nordeste e a Última. Vou ver aqui qual que eu fiz. Amarela, ficou legal, né? Bacana. Aí tem a parte de opcionais, né? Que é com vocês, vocês vão pegar aqui. Tem as rodas, claro aí, eu sempre uso sempre os mesmos. Não pode mexer no negócio. É que nem eu falei para vocês, não vão ser assustados, essa roda está para cima, tá? É só aqui mesmo. Depois ela baixa de volta para baixo. Tem um cubo aqui da... Mercedes, né? Também é da Mercedes, mas não tem cubo da Mercedes. Está claro, hein? Tem opção de colocar também os... Os negócios do ar ali, mas eu não vou mexer. O computador aqui, ele está muito pesado de coisa, então você ficar... Está escuro, é soltando muitas coisinhas. Um pouco de pau. E já dá pau, já desliga e já dá bug. Ó, tem a opção aqui em cima para vocês colocar os rodoar, tá? E mais, aqui na frente aqui tem só a opção aqui do... Do vidro aqui, né? Recife, Recife... Aqui tem São Paulo, Rio de Janeiro. Brasília, Goiânia. Nós estamos no horizonte, não. No horizonte, tá? Vamos ver aqui os passageiros também, né? Passageiros. Quem editou foi o... O pessoal da direção virtual e também do... Do games, tá? O universo deles foi editado deles para a versão 40 aí. É free, tá? Não vai cobrar do nada. Está aí disponível aí para quem quiser baixar. Assim mesmo. Está aí o Zarcão, ó. Vai pro topzera aí, ó. Quem quiser baixar aí, ó. Pode baixar. Aproveita, se puder, se inscrever no nosso canal aí, ó. Deixar aquele likezão aí, maroto aí embaixo. Deixa o like aí para nós. Eu não vou fazer hoje uma viagem com isso. Eu estou gravando aqui já de madrugada, aqui. Quase três horas da manhã. Então não vale a pena pegar, sair, tomar viagem. Eu vou deixar ele aqui mesmo. No outro dia eu faço uma viagem com ele. Esse aqui que está aí, ó. E eu que fiz o topzera da Elkatu. Tirada dos ônibus originais aí. E vocês querem? O ônibus é um Mercedes, tá? Eu acho que eu tirei do Scania. Principalmente aquele login da Scania lá atrás, lá. Mas não. Não dá nem pra ver. Não vai perceber. Não mexer nisso ali. Quem puder, se não pedir. Se inscreve no canal. E deixa o like. Sempre que tem novidade, a gente está atrasando o canal, tá galera? Eu agradeço a todos. Quem puder assistir o vídeo inteiro aí. Pra ajudar o canal também. E vai ficar na descrição aí. O link do ônibus PSNBR. E o link do... Do autor do ônibus aí. Que é o Mutus Blue Games. Então quem puder. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Ele sempre aparece aí no canal. Sempre tem novidade. Valeu galera. Um grande abraço a todos. E fui.